Jojo Toddynho desabafa nas redes após críticas ao seu peso e corpo. Reprodução Jojo Toddynho desabafou nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira, cinco sextos, ao rebater críticas de haters em relação ao seu peso. A cantora gravou stories no Instagram avisando que saiu do manequim 64 para o 56. Mas que nunca disse quantos quilos perdeu. Ela avisou ainda para as pessoas não pedirem seu treino nem dieta e procurarem profissionais. Ela apagou os stories e publicou novos, detonando os críticos. Apaguei todos os stories, que fiz para não ficar gatilhada. Porque a internet dá muitos gatilhos, as pessoas em si dão gatilho, disse Jojo, contando que estava estressada porque hoje é o aniversário da morte de seu pai, há 16 anos. Não se preocupa com a minha vida, não. Se você não deu jeito nem na sua vida. Você acha que sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa? Não vai, porque eu estou com a vida ganha, gordura a gente resolve, avisou. Agora a frustração não tem como, vá se tratar, vai fazer uma sessão de terapia, que é melhor para você. Vai cuidar da sua vida. Que a minha está ganha, aconselhou Jojo. Gente frustrada e mal amada só serve para isso. Se eu falar asgado aqui vão me colocar como demônio. Se a pessoa não deu jeito na vida dela a opinião dela que vai dar na minha. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Quem comenta o que quer lê o que não quer. Já sabe como eu sou, fica quietinho, porque eu vou falar sem pena e sem dó. Ninguém tem pena de mim, então também não posso ter pena dos outros, afirmou. A estudante de direito falou que está em semana de provas, e está estressadinha. Estressada, não, Jordana. Que você calminha, brincou.